Fiquei convencida de que era uma grande conspiração. Reparava na troca de olhares comprometedor entre os locais, que sorriam como se fossem todos cúmplices daquela piada que só eles compreendiam. Dava a ideia de terem atuado em conjunto, organizados para que ninguém de fora os viesse pintar de cores os prados, perfumar de aurora às ruas e carregar de flores as árvores. Quem quer que se tenha dado ao trabalho de pôr ali a primavera, conhecia bem os cantos à casa, fez a coisa com descrição durante a noite e devia estar por perto, a gozar da sua graça pela manhã, quando o sol revelou a pintura e iluminou os rostos incrédulos daquela gente de fora. Alguém a pôs ali. Isso é certo. E ainda ontem ali não estava. A cada dia rebentava com fogo de artifício, sempre que virava costas. Analisei as provas e procurei no rastro do pólen a direção das abelhas que estavam metidas nisto, até ao ferrão. Para quem não o viu, foi como se nem tivesse acontecido. Primavera em Vila do Bispo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.